Esse rapazinho ali é que solta. Vai, Antilo Silva! A gente está recebendo muita interação, muitos torcedores do Ceará. O Júnior Timbó de Crateuso mandou a seguinte pergunta. Presidente, boa tarde. Júnior Timbó de Crateuso. O Ceará, no futuro, ele já teve... Se tem aí propostas, ou se vai ter, ou se tem interesse de se transformar numa safra. O que a gente vê hoje no futebol brasileiro é vários clubes se transformando em safra, até pela questão financeira. Existe essa possibilidade ou não? Bem, Júnior, na verdade, falando de hoje, não tem nenhuma conversa inicial com relação à safra dentro do clube. Mas eu tenho conversado com o presidente do Conselho Deliberativo, que eu acho que é um tema importante para a gente estar discutindo isso dentro do Conselho Deliberativo. O futebol está caminhando para isso. Vários clubes... Acho que hoje o momento está diferente. Os clubes ficaram muito profissionais. E o mercado hoje está muito líquido, principalmente mercado de fora, de fora do Brasil. E o Ceará é um clube interessante. Tem uma torcida grande, tem uma história, tem uma camisa forte. Está numa região que cresce muito. O nosso estado vem crescendo muito. Então, eu acho que, assim, a gente não pode desprezar essas tratativas, mas a preço de hoje a gente não tem nenhum início de conversa. Para falar a verdade. O presidente falou aqui em transparência. E falou também em um rachazinha que tem lá na diretoria do time do... Eu entendi dessa maneira. Aí eu te pergunto, há uma auditoria lá dentro? Por que isso? Por que estão pedindo uma prestação de contas? O senhor atribuiu isso a quê? Na verdade, Varisto, a prestação de contas é obrigatória. A diretoria executiva tem um prazo para apresentar a prestação de contas ao Conselho Deliberativo e ser aprovada em assembleia. Isso está no estatuto do clube. E com relação à auditoria, o clube vem fazendo todos os anos uma auditoria independente. Inclusive, a empresa de auditoria já está trabalhando para a gente preparar tudo e entregar essa documentação. E por que esse pedido de apressar? Na verdade, alguns conselheiros fizeram requerimentos para solicitar essas informações. É um direito deles também. Conselheiros individualmente. É, na verdade, eles fizeram um requerimento. É oposição, né? Tem que ter uma quantidade X de conselheiros para fazer essa solicitação. É um direito deles. Eles estão na obrigação, querem saber as informações. Eu acho que isso é um direito de cada um. João Paulo, falar em conta, como é que está a situação do Ceará financeiramente? Ele está operando hoje no amarelo, no verde, no vermelho. E como é que foi em 2023? Bem, na verdade... E emendando aí, com relação ao lado financeiro, o Ceará já pegou quanto da Liga Forte de Futebol? Bem, vamos lá. O que foi que aconteceu, né? Assim, falando sobre a Liga. Para nossa surpresa, os clubes que jogaram a Série B23 assinaram um contrato com uma empresa que comprou o direito de transmissão da Série B de 23 a 26. E, para nossa surpresa, clubes que jogaram a Série B23, o investidor, já próximo à data do pagamento, alegou que existia esse contrato e que isso tinha que ser rompido, uma cláusula, para poder ser efetuado esse pagamento na totalidade para os clubes de Série B. O que, de fato, os clubes de Série B receberam foi 50% da sua cota. Nós tínhamos um valor para receber, que era 50% referente à primeira parcela. Nós recebemos a metade disso e estamos buscando receber a outra metade, assim, para dar um conforto financeiro. A situação do Ceará é equilibrada, mas é lógico que eu estava contando com esse recurso, até porque fizemos planejamentos, fizemos aquisições de alguns atletas, e nós estávamos contando com isso, porque com uma surpresa, esse valor não ter sido todo pago na sua totalidade. Mário Kemp. Presidente, o Ceará hoje tem uma base que é indiscutível no Nordeste. A cidade de Bolsão revela vários jogadores, isso a gente tem exemplos de muitos. Felipe Jonathan, Arthur, Arthur Vitor, enfim, alguns outros. Mas existe lá muito boato, muita conversa, principalmente redes sociais, sobre jogador, direitos econômicos, como é que está. Desses jogadores agora da Copinha, esses jogadores do Ceará, que pode ser, por exemplo, o Pablo fez um sucesso sem tamanho, deve ser integrado ao elenco. Esses jogadores do Ceará que estão na base, os direitos econômicos, são todos do Ceará ou são rachados com investidores, com empresários, ou com quem quer que seja? Não, o que é que é assim, a maioria dos atletas, quando vem livre, quando ele vem livre, o clube fica com boa parte do percentual. E é natural quem traz, ficar com o percentual, o clube anterior, ou o próprio atleta, fica pelo representante do agente. Então, assim, na verdade, eu discuto também, mas a gente procura trabalhar de forma muito clara. O Israel, que é o nosso diretor, está fazendo um trabalho muito bom. Não falo só pelos resultados, mas falo pela organização. Eu até pedi a ele, para ele estar chamando os conselheiros para apresentar. Porque a gente escuta, porque tem o que manda, é o empresário A, B, não existe isso. Hoje, o que existe no futebol, você acompanha futebol há muito tempo, você sabe que hoje um garoto de 10 anos, ele já tem um empresário. Você sabe muito bem disso. O clube vira refém, então? Na verdade, assim, não vira refém, isso é uma decisão do clube. Teve um jogador, por exemplo, um atleta nosso, que um clube grande de Série A, que eu não liberei, porque eu acho que não é momento para liberar. Ele tem que aproveitar, a gente tem que usar um pouco mais o atleta, dar oportunidade maior para ele. Um atleta é um garoto. Então, quer dizer, não existe isso. A gente está muito aberto para receber os conselheiros. O Israel vem fazendo esse trabalho, tem alguns conselheiros que têm ido na base, acompanhar esse trabalho, que vem dando resultado não só desportivamente, que é importante também, mas a questão de resultado. Você vê, ano passado, nós vendemos um atleta que jogou uma partida no profissional, que foi o Jefferson, ele foi direto para o Botafogo. E assim tem outros. Agora mesmo vão estar se apresentando, na próxima quarta, cinco atletas que jogaram a copinha. Então, vão... Você pode dizer o que é isso? Posso dizer. O César, goleiro, o João Vitor, lateral direito, o Iago e o Jonathan, zagueiro, e o Pablo. Pablo, nesse primeiro momento, esses cinco vão integrar o Departamento do Futebol. E o Caio, o Rafael e o Daniel, eles já eram ou como é que está a situação? Não, eles, na verdade, vão ter mais um tempo para ser monitorado, mas não está descartado. Mas nesse primeiro momento vão se integrar os cinco que eu falei. Beleza.